O Globo número 4 com suporte em cima abastecido com as 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Sortearemos as 5 dezenas da Quina. Lembrando que você ganha prêmio acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Se ninguém acertar as 5 dezenas o prêmio acumula e fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos lá? Sorteio da Quina. Bolas posicionadas valendo. Globo carregado embaralhando. 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Está começando. Boa sorte para você. Bola rosa 56. Rosa número 56. Bola laranja número 79. Laranja 79. Na Quina você ganha acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Bola branca número 80. Branca 80. Já realizamos os sorteios da Mais Milionária, da Dupla Sena, da Mega Sena. Agora você conferindo o Quina. Bola branca número 40. Branca 40. Na sequência da Quina tem Timmania. E agora o quinto e último número da Quina. Bola rosa 16. Rosa número 16. As cinco dezenas sorteadas foram 56, 79, 80, 40 e 16. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Após a apuração, todos os resultados na página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br Loterias.caixa.gov.br E aí